Vai chegar no local de prova, adentrou o portão, vai olhar pro fiscal, fiscal na porta da sua sala, fiscal na porta da sua sala. Tu vai olhar pro fiscal, fiscal tá aqui, tu vai olhar pro fiscal e vai mandar assim, ó. Pega! Ninja branco, porra! Vamos lá, faz isso que a classificação vem. Olha pro fiscal, olha no olho do fiscal, fiscal! Fiscal! Porra, mete um Ninja branco e já era, meu. O candidato vai olhar pra tu, caralho, maluco é doido, meu irmão. Esse aí vai entrar, vai entrar.